A interrupção do Superclássico entre Brasil e Argentina no domingo ainda repercute em meio a uma série de dúvidas sobre o futuro da partida, válida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar 2022. Nesta segunda-feira, em Buenos Aires, argentinos tentavam entender o que aconteceu na Neoquímica Arena, em São Paulo. Os jogadores estavam no hotel há mais de uma semana, estavam treinando no Brasil. Por que esperar até cinco minutos depois do jogo iniciado e tentar tirar os jogadores de campo? Foi um papelão, uma pena, uma tristeza para o futebol sul-americano e mundial. É óbvio que queriam suspender a partida, isso porque obviamente eles não queriam jogar contra a Argentina. A decisão sobre o futuro do jogo agora está nas mãos da FIFA. A comandante do futebol mundial anunciou que o caso foi encaminhado para seus órgãos disciplinares examinarem o ocorrido. Para esse tipo de caso, o regulamento prioriza o reagendamento da partida, opção que deve ser apertada porque as duas equipes vão entrar em campo na quinta-feira, no encerramento da rodada tripla das eliminatórias. Segundo a mídia argentina, a opção de que os pontos sejam decididos no tapetão é uma possibilidade. Os dor de afinal O que acontecer O que – por? Ini por? No vale